E aí, Tchê Pereira, MC Mike, MC Juninho Zatel Você botou fé, foi no carro e não em mim Todo oportunista, olha o que que te aconteceu Te levei pra treta, chupeta, comi o cu e a buceta Tu se fudeu porque o carro não é meu Você botou fé, foi no carro e não em mim Todo oportunista, olha o que que te aconteceu Te levei pra treta, chupeta, comi o cu e a buceta Tu se fudeu porque o carro não é meu Puta que pariu, quis me iludir Mas tu foi iludida, tua xota foi rimuída Suas prega tá meio ardida, com o tamanho do pipim Puta que pariu, viu que o Mike é foda E tu foi iludida, tua xota foi rimuída Suas prega tá meio ardida, com o tamanho da piroca Puta que pariu, quis me iludir Mas ficou iludida, sua xota tá rimuída Tuas prega tá meio ardida, com o tamanho do pipim Puta que pariu J.R. é foda Mas ficou iludida, sua xota tá rimuída Tuas prega tá meio ardida, com o tamanho da piroca Você botou fé, foi no carro e não em mim Todo oportunista, olha o que que te aconteceu Te levei pra treta, chupeta, comi o cu e a buceta Tu se fudeu porque o carro não é meu Você botou fé, foi no carro e não em mim Todo oportunista, olha o que que te aconteceu Te levei pra treta, chupeta, comi o cu e a buceta Tu se fudeu porque o carro não é meu Puta que pariu, quis me iludir Mas tu foi iludida, tua xota foi rimuída Suas prega tá meio ardida, com o tamanho do pipim Puta que pariu Viu que o Mike é foda E tu foi iludida, tua xota foi rimuída Suas prega tá meio ardida, com o tamanho da piroca Puta que pariu Quis me iludir Mas ficou iludida, sua xota tá remoída Tuas prega tá meio ardida, com o tamanho do pipim Puta que pariu J.R. é foda Mas ficou iludida, sua xota tá remoída Tuas prega tá meio ardida, com o tamanho da piroca E aí, Pereira, decora funk Cê é louco, hein, caixoneira Mas isso não, cara Desse jeito a vida não aguenta Deve tá ouvindo sair tudo e me já não guarda mais Não tô te entendendo Tchau